Olá, boa tarde pra você, meio-dia e quarenta e cinco. O domingo foi considerado um dos dias mais quentes do ano. Os termômetros marcaram quase quarenta graus na região. São José dos Campos teve trinta e nove ponto quatro graus. Para amenizar o calorão e o dia fechar de forma perfeita, foi registrada chuva ontem à noite em pelo menos quinze cidades do vale. Demorou tanto pra São Pedro mandar água que foi até motivo de comemoração em Guaratinguetá. Olha só a alegria dessa família aí do bairro Vila Paraíba, que saiu embaixo do temporal para festejar o refresco na temperatura. Felizmente não houve estragos na cidade, apesar do vento, descargas elétricas e quedas de árvores. Mas a quantidade de chuva não melhorou os níveis das represas da nossa região. Na média, o volume útil de Santa Branca, Jaguari e Paraibuna chega a seis por cento. O pior da história. Hoje, amanhã e quarta, o risco de chuva fraca continua. Vamos ver agora o que diz a previsão do tempo. Depois de um domingo com calor de quarenta graus, uma frente fria mudou o tempo no vale. Para esta segunda-feira, a previsão de chuva fraca no vale, serra e litoral. O dia vai permanecer nublado e esse cenário representa o fim do calor extremo. Para amanhã, chove fraco novamente. A tendência é de retorno do tempo seco a partir da quarta-feira. As máximas hoje vão chegar aos 23 graus em Campos do Jordão, 24 em Jacareí, 28 em Cruzeiro e 29 em Ubatuba. Completa hoje uma semana de rodízio de água em Cruzeiro. Mas a boa notícia é que a medida não precisou ser implantada nesta segunda, pois a chuva do fim de semana melhorou em muito o nível desse reservatório. Só para se ter uma ideia, na última sexta-feira, a estação do Rio Batedor, que representa 70% do abastecimento da cidade, chegou ao pior nível, 145 litros por segundo. Hoje está em 210 litros, quase o normal, que é 230 litros por segundo. O SAI vai fazer uma medição do nível do reservatório e, por isso, ainda não decidiu pela continuidade do rodízio na cidade. Ainda assim, hoje, os bairros de Artinha América, Vila Paulo Romeu e Itagaçaba estão sem abastecimento. Em caso de emergência, o número do SAI é o 12-3184-4000. E mais uma vez, a região foi alvo da ação de criminosos ousados. Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico de uma agência do Bradesco, na cidade de Lavrinhas, isso na madrugada de ontem. Quando a polícia chegou ao local do crime, os bandidos haviam fugido. Segundo a polícia, os bandidos armados usaram quatro carros na ação. Um deles foi deixado na ponte, na rodovia Júlio Fortes, que liga a cidade a cruzeiro. A quadrilha atiou fogo ao veículo para dificultar a passagem de viaturas da polícia militar. Os criminosos destruíram a única agência que tem na cidade e fugiram com todo o dinheiro do terminal. O bando ainda fez vários disparos para o alto, mas ninguém ficou ferido. Ainda não há pistas dos bandidos. Até agora, a região metropolitana do Vale soma 84 terminais danificados pela ação de quadrilhas especializadas. A assessoria de imprensa do Banco Bradesco diz que vai contribuir com as investigações e que os clientes poderão ter acesso aos serviços do banco através de uma unidade express dentro de um estabelecimento comercial que fica a 50 metros de onde estava o caixa eletrônico danificado. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, 30 mil pessoas participam do Portões Abertos da Força Aérea em São José dos Campos e tem também informações sobre um novo curso de medicina na região. Agora, meio-dia e 49. Obrigada. Obrigada. Obrigada.